No Nordeste Mineiro, um homem de 40 anos foi preso como o principal suspeito de cometer um assassinato. O crime foi registrado em uma praça na cidade de Angelândia. Fantoni Pesso tem as últimas atualizações pra gente desse caso, né Fantoni? É, Nicolme, dos apacatas, cidade de Angelândia, de um povo ordeiro, trabalhador, agricultor. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que não têm a noção do limite e do respeito. Foi o que aconteceu com esse homem de 40 anos, que tirou a vida de um jovem de 24 com um disparo de arma de fogo, um revólver calibre 38, que foi apreendido pela polícia com munições. Ele já estava recarregado e aí a polícia começa a fazer aquele cruzamento de informações. Quem é a vítima? No caso, Vinícius Marcos Fernandes, de 24 anos, que foi assassinado a tiros. E aí começa a identificar o autor, câmeras de segurança, as pessoas conversam na rua, chegou-se até um suspeito e aí a polícia conseguiu chegar até esse cidadão, dar voz de prisão a ele e aí perguntaram. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu. Aí, Nicomedes, veja bem, a justificativa inicial foi que ele justificou que o jovem de 24 anos havia ameaçado o sobrinho do suspeito. E por essa razão ele foi lá e tirou a vida do cidadão com o revólver calibre 38. E ainda, na fuga, ele contou com o apoio de um jovem de 18 e um adolescente para poder esconder a arma do crime. Resultado, todos foram levados para a delegacia. O cidadão suspeito, de 40 anos, mais o jovem de 18 e o adolescente de 16, porque esconderam a arma do crime, todo mundo foi levado para a delegacia. E aí a gente fica naquela situação, Nicomedes. Se houve uma ameaça, você tem que procurar a polícia. Se houve uma situação de insatisfação ou de litígio, de atrito, então procure as autoridades e informe. Curioso é que a mesma polícia que poderia ter apurado o crime de ameaça, poderia ter evitado o crime até, agora foi lá, conseguiu prender o cidadão, vai fazer o inquérito, serão apuradas as circunstâncias e o cidadão vai para a cadeia ficar à disposição da justiça por um crime de homicídio, por tirar a vida de alguém, Nicomedes. É, e no primeiro dia do ano, né, Fato Antônio? Ah, Nicomedes, mas pode matar no segundo? Não! A lei diz, matar alguém é crime! Mas como é que você está falando que era no primeiro dia? Não, eu estou falando que era no primeiro dia do ano, porque a ocorrência aconteceu no primeiro dia, e está lá no calendário. Dá uma olhada aí na sua casa, na hora que sai para o intervalo aqui. Dia de confraternização universal. Ah, matou no dia primeiro, né? Quer dizer, estranho, não pode matar a dia nenhum, né, Fato Antônio? Pelo amor de Deus! Paz na pacata, Angelândia, Fato Antônio! E a polícia segue trabalhando. Obrigado, viu, meu amigo!